No vídeo de hoje, a cada partida que eu vencer no Naruto Storm Connections, o Otsutsuki vai evoluir. Tá, e antes de tudo, só ignora esse wallpaper, tá? Não comenta nada, finge que ele não existe. Bom, mas sem enrolações, vocês já sabem, né? Exeprase! Pra começar o nosso vídeo daquele melhor jeito, né? Eu vou tá escolhendo aqui o outro Tsuki mais novo, que no caso, se eu não me engano, é o Ashura. E pra ser o time do Ashura, eu vou escolher as duas encarnações dele. Que no caso é o Hashirama e o Naruto. Até porque, se eu escolher o Indra e o Hagoromo, esse time vai se repetir três vezes. E não fica um vídeo tão legal se o time ficar repetindo várias vezes. E é por esse motivo que eu tô escolhendo esse meu time aqui. Eu não sou acostumado a jogar com nenhum desses personagens, mas são personagens bem apelões. Eu acho que eu vou jogar bem. Encontrei um carinha aqui que tá com o time Naruto, Sasuke e Sakura. É o time 7, é o time bem meta e apelão. Mas eu acho que meu time tá mais forte, né? Então vamos ver se eu vou conseguir tá jogando de boa. Nossa, espero que não caia a partida. Aê, não caiu? Tá, vamos lá. Eu já vou começar aqui soltando esse suporte aqui do Hashirama, que é muito bom. Fácil de gastar uma substituição. Boa. O Sasuke vai vir. Uh, quase caindo do Sasuke, hein? E tomou. Uh, se eu jogar essa pro alto. Boa. Tá, tô batendo aqui. Nossa, ele já tá sem substituição, galera. Então tomou. Nossa, ele já tá sem substituição no começo da partida. Eu já vou usar logo com o Ultimate Jutsu, né? Ainda não tomei nada de dano. E ainda consegui acertar um Ultimate Jutsu nele. Cara, esse Jutsu é muito da hora, mano. Beleza, agora eu vou tentar aproveitar aqui um pouquinho o combinho dele, ó. O pra baixo. Caraca, é muito louco, mano. Eu nunca cheguei assim pra ver esse personagem. O normal. Opa. Eu acho difícil ele deixar, né, mano? Ele só tem uma substituição. Ah, ele não vai gastar. Gastou. Beleza. Vamos, Hashirama. Vamos, Naruto. E joga agora um monte de Rasengan que ele não ia ver. Sabia que ele não ia ver, cara. Sabia. Eu soltei os dois pra tampar a visão dele e depois soltei o Rasengan, mano. Beleza, consegui levar o primeiro round até aqui bem tranquilo, mano. Ó, ele foi bem inteligente fazendo isso, mas... Vamos lá, Hashirama. Ah, não era esse não, Hashirama. Já que ele tá com o Sasuke, eu vou de Naruto um pouco, né? Opa, não deu. Tomou. Ah, mano, é muito lento esse Naruto. Beleza, fiz ele cair aqui. Vamos, Hashirama. Nossa, ele já tá sem substituição, cara. Beleza, já que ele já tá sem substituição. Tá. Ah, o Naruto não derrubou, mas beleza. Vou pegar ele aqui. Ó, vou jogar ele pra cima. Ai, calma aí que eu não tenho... Nossa, eu não tenho chakra. Eu vou usar o Ultimate Jutsu. Mas beleza, tô conseguindo bater. Ai, errei o combo. Mas beleza, consegui voltar aqui pra ele. Nossa, que cacete, galera. Nossa, que cacete. O combo normal. Vamos, Hashirama. Aí, consegui carregar. Boa. Ih? Peguei os dois? Ah, se eu pego os dois, mano, ia ser épico. Mas ia ser muito difícil fazer eu pegar os dois. Tomou. Ufa, caraca, mano. Que personagem apelão, galera. A partida foi bem tranquila. Porque esse personagem é muito apelão, cara. Que que é isso, mano? E o pior que o vídeo vai ser basicamente assim. Porque todo o Otsutsuki é apelão. Eu dei muita sorte no vídeo de hoje. Mas o nosso Otsutsuki finalmente evoluiu. E de Ashura, agora vamos jogar de Indra. E eu não vou fazer diferente. O Indra, eu vou estar escolhendo as encarnações dele. Que no caso é o Madara. Eu vou usar até o Madara Otsutsuki, galera. Aproveitar que eu tenho o Otsutsuki. Eu vou usar aqui o Madara. E o Sasuke da Guerra Ninja. Eu acho que esse time aqui tá perfeito com o personagem. Bom, rapaziada. Eu finalmente encontrei aqui uma partida. O cara tá com o time muito apelão. Ah, meu Deus. Eu falei que tá... Ah, tá. Não vai tá com lag. Minato Naruto e Pain. Eu tenho certeza que ele é spammer, tá ligado? Isso absoluto. Mas... Então eu tenho que tomar cuidado jogando com ele, mano. Que logo, logo ele vai aparecer aqui com o Rasenga. Isso eu tenho certeza. Beleza. Falei? Isso eu tinha certeza, mano. Ele vai ficar fodando o Rasenga a partida inteira, galera. É jogador de Minato, mano. O jogador de Minato é sempre assim. Beleza. Vamos. Tá, tem que tomar cuidado. Vai, caiu na materaça. Vamos. Beleza. Ele tá sem substituição, galera. Vamos. Dá pra bater muito. Ai. O Pain salvou ele. Vamos, Sasuke. Ah, eu troquei pro errado, véi. Tá, que juts é esse? Meu Deus do céu. Tá, esse aqui tampa toda a minha visão. Beleza. Mano, eu queria ter virado o Indra e não deu certo, galera. Boa, consegui virar o Indra. Soltei a materaça. Eu sabia que ele ia vir aqui com esse radinho voador murcho dele. Ai. Ele é ligeiro demais, galera, jogando também. Salva nós aí, pô. Tá, agora eu vou tomar aqui. Boa. Boa que o Pain conseguiu me salvar, entre aspas, né. Ai. Sorte com o Nato salvou ele. Tá. Aqui tá sendo uma batalha tensa, galera. Tá sendo uma batalha tensa, galera. Peguei o Shidori. Mentira. Já era. Ganhei o round. Mentira que eu peguei esse Shidori. Nossa, que cagada, mano. O quê? Eu não ganhei o round, não? Ah, ele bugou? Ele bugou. Ah, tá. Voltou. Nossa, que susto. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, pega. Tá, eu tenho que tomar cuidado que logo... Ele vai aparecer aqui. Isso eu tô ligado. Tá, isso não... É, isso é sempre assim, galera. Essa jogadinha dele aqui já tá começando a ficar manjada. Aí logo, logo ele vai aparecer aqui. É só ameaçar aqui e defende. Nossa, vai longe esse negócio do Nato. Beleza. Tá. Vamos. Desviei o do Naruto. Tá, perfeito. Opa. Tá, quase caí nesse rajin voador. Peguei. Ai. Boa. Tomou. Ai, achei que ia tomar, mano. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Só tô com uma substituição. Beleza. Uh. Tá. Tá, agora... Não, 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 não. Eu usei sem querer. Boa. Tá. Nossa, tá... Essa batida aqui tá difícil, galera. Vai. Essa... Essa daqui tá difícil, galera. Vamos. Eu tenho que fazer ele perder essa substituição dele. Vai. Ah, beleza. Pelo menos eu tô com mais substituição, galera. Aqui tá... Tá um round difícil, mano. Boa. Tá, ele vai... Ele vai entrar no Awakening dele, né? Vai, ele vai entrar no Awakening dele. Tem que tomar cuidado. Entrei no meu também. Vamos. Nove caudas. Vai. Mas isso daqui é muito apelão, galera. O dele é muito mais apelão que o meu. Vamos. Vai. Salva nós aí, Madara. Qual que é merda? Vamos. Vai. Mano, ele tá sem substituição. Dá pra ganhar. Uh! Ganhei! Caraca, que batalha difícil, maluco do céu, cara. Nossa, nem eu entendi o que aconteceu. Mas, ô, essa batalha foi épica. Dois Awakening. Caraca. Não, disputado do disputado, galera. Meu Deus do céu. Que batalha do... Mano, que batalha, cara. Bom, e agora que o Indra venceu, chegou a vez de evoluir. E agora é o pai dele, Hagoromo. Cara, com o Hagoromo eu vou jogar com os três, né? Tem que ser os três. Não tem como ser outro. Eu tô repetindo o personagem, mas não tô repetindo o time. Então isso é válido. Então vamos lá, rapaziada, pra próxima partida. E, mano, o cara tá de Minato, Gai e Itachi. Um time muito rápido. Mas tá tranquilo. O Hagoromo eu acho que ele é um pouco lento. Mas os outros dois compensam muito na velocidade. Então eu acho que dá pra fazer uma batalha até que equilibrada. O meu medo é esse Minatinho ficar flodando aqui, mano. Calma aí. Tá, ele não floda com o Minato, mano. Até agora não flodou, né? Mas eu quero ver no decorrer da partida. Tá, quebrei aqui a defesa dele. Opa. Tá, até agora nenhum Rasengan, mano. Beleza, não sei o que tá por vir. Peguei. Ufa, acertei o combo. Peguei. Tá, consegui tirar toda a substituição dele só pra ver esse, mano. Esse Ultimate Jutsu, galera. Ele é muito lindo, velho. Beleza, agora posso carregar. Vamos lá. Vamos. Relâmpago. Tá, tentei combar, mas deu um pouco errado. Salva nós aí com a Materaço. Boa. Tá. Ai, tomei. Não, 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 não. Cai, não, cai, não. Partida, cai, não. Partida. Ah, mano, acho que a partida... Não caiu, ufa. Beleza. Vamos lá. Beleza. Boa. Fazer ele... Gastou a substituição e tomou. Ah, eu queria fazer ele tomar o triplo dos três, velho. Tá, tomei. É, eu não vou conseguir fazer o triplo, galera. Eu segurei pra tentar fazer o triplo, mas então vai tomar aqui. Eu acho que ele vai cair. Ih, não deu certo. Beleza. Beleza. Boa. Ai, foi pra baixo. Tá, esse aqui é um perigo, galera. Boa. Tá, é um perigo. Uh, mas a Materaço conseguiu derrubar ele. Tá, esse Minatinho, mano, é muito apelão, cara. Mas ele é o primeiro Minato que eu vi que não joga aflodando. Vamos lá. Uh. Beleza. Tá, vamos lá. Uh, vamos lá. Tá, errei. Não era pra fazer isso. Tá. Carrega. Agora eu vou pra cima, galera. Vou pra cima. Uh. Só que o Minato é muito rápido, velho. Ah, agora eu tomei o Rasengan. Só porque eu tava reclamando que ele não usou, galera. Minato sem Rasengan é um Minato, né, mano? No Naruto não é, mano. Tá, agora ele tá jogando... Agora tá bem difícil aqui fazer ele gastar substituição. substituição, galera. Vai, vai. Boa. Vamos ver se ele gastar substituição. Toma... Opa. Caraca, mano. Tá difícil a partida, galera. Se eu ficar quieto é porque eu tô concentrado. Salva nós aí. Caraca, ele tá jogando muito, velho. Vamos. Ele tá jogando demais, galera. Beleza. Tenta pegar ele agora. Tá, ele tá sem substituição, mas eu também tô. Deu ruim. Salva nós aí. Boa. Ai, eu tô sem... Eu tô sem... Ah, eu tô sem chakra. Vamos. Beleza. Tem que carregar energia... Tem que carregar aqui. Carreguei. Eu não sei o que esse cara vai fazer, não. Mas agora eu vou ruxar. Ih. Vamos. Caraca, mano. Ele tá bem defensivo, galera. Boa. Tá. Vou ter que tomar cuidado. Mano, ele tá tomando muito cuidado com o que eu tô fazendo, galera. Cara, eu vou entrar no Awekimi do Hagoromo. Vamos ver o Awekimi do Hagoromo. Vamos lá. Tá, ele solta... Caraca. Apelão. Ai, mas eu tô sem substituição. Pô. Vamos ver aqui o outro. De raio. Fogo. Caraca. O Hagoromo é muito apelão, galera. Tá. Poxa, o Hagoromo. Eu nunca tinha jogado com ele. Nossa, o Hagoromo, cara. Tomou? Não. Mano, ele tá bem resistente. Aê. Finalmente, cara. Ele jogou muito... É muito defensivo nesse round, mano. Caraca, mas o Hagoromo, ele é muito apelão, cara. Ele é literalmente muito apelão, velho. E agora que o Hagoromo evoluiu, ele virou a Kaguya, que no caso é a mãe dele. E na Kaguya, eu vou usar o Madara e o Obito. Pra ter os dois no vídeo também. Finalmente, encontrei mais uma partida. Esse cara tá com cinco vitórias consecutivas. Então, é bom ficar de olho. Boa, rapaziada. O único problema é que eu realmente não sei jogar com a Kaguya, cara. Mesmo sabendo que ela é muito apelona, tá ligado? Vamos. Opa. Vai, aqui eu sei que eu consigo acertar de mais longe. Ah, mas eu tomar esses golpes aqui que lasca, hein? Mano, olha a minha substituição já indo tudo pro ralo. Boa. Tá, tô conseguindo acertar ele até aqui bastante. Mano, a Kaguya é muito apelona, velho. Tá. Boa. Tá, o Kiba salvou ele. Boa. Boa. Tá. É muito difícil jogar com a Kaguya, mas vai dar, galera. Boa. Tá. Opa. Tá, minha substituição aqui já foi quase toda pro Beleleu no caso, mas até ele também foi. Nossa, vai cair nessa do Kiba. Beleza, consegui escapar. Vamos. Beleza. O Kiba salvou ele. Vamos, Kaguya, salva nós aí. É isso aí, Kaguya, salvou nós. Vamos. Vai. Beleza. Vamos. Tá. Beleza, vamos. Tá. Ai, quase. Desvia. Boa. Vamos terminar com a Kaguya isso. Vai. Vai. Boa. Com o gelo. Ufa. Tá. Vamos lá. É difícil jogar com a Kaguya, mas dá, galera. Tá. Sabia que você ia fazer alguma coisa. Tá. Caraca, mano. Olha o Kamaru, velho. Ele gana muito. Vamos com o Kamaru. Ele fica lá atrás ali. Você consegue atacar duas vezes, mano. Vamos. Vai. Vai. Beleza. Vamos. Tá. Mano, que difícil jogar com a Kaguya, velho. Mas ele... Mas ele é muito apelona, mano. Sem perceber, a vida do Kiba já tá pouca, mano. Vamos. Beleza. Vai. Sabia que ele ia gastar essa substituição. Mano, ele tá sem substituição, galera. Agora. Agora é a hora de eu mostrar o poder da Kaguya. Ah, quase. Uh, deu certo. Caraca, mano. A Kaguya é muita apelona, velho. Que que foi isso, mano? Eu não sei jogar com a Kaguya. Eu sei que elas têm uns combos muito da hora, mas eu não... Mano, que apelona, velho. Que... Mano, além dela ter um designer muito bonito. Na minha opinião, o designer da Kaguya é a personagem que tem o melhor design de Naruto, cara. Que que é isso, cara? Bom, e a Kaguya evoluiu. E como dizem que ela é uma das mais novas de Otsutsuki, eu acho que dessa vez eu tenho que jogar com o Kinshiki, né? Tudo bem que tem também o Momoshiki. E tem o Jigen barra Ishiki, né? Que eu acho que é o mais velho deles e depois é o Momoshiki. E pelo nível de força, o Kinshiki é realmente mais fraco. Então eu vou de Kinshiki e só tem como ele jogar com o Momoshiki. Eu tô pensando em com aleatório, vou com pessoas que tem sangue também de Otsutsuki. Como ele é a reencarnação de Indra, né? Eu acho que eu vou com o Sasuke. E vou de Narutinho, que é a reencarnação de Ashura. Também são dois, entre aspas, Otsutsuki. Só pra não repetir time. Meu Deus do céu. Olha o time que eu vou jogar contra. Minato 55, Kakashi 50 e Niji 37. Esse cara deve ser muito rato jogando isso. Mas já puxa aqui, ó. Ah, entendi o que ele tenta fazer. É muito bom jogar com esse Kakashi, galera. Opa. Beleza. Vamos. Esse Naruto aqui é PVP, galera. Opa. Tá. Boa. Ele pegou esse Kamui. Boa. Boa. Ai, eu tenho que tomar cuidado com isso daí, galera. Tô sem... Boa. Tá. Boa. Vamos, Sasuke. Opa. Ah. Não deu muito certo o que eu tentei fazer, não. Vamos, Naruto. Salva nós. Beleza, mas ele... Ah, mano. Ele rusha junto com o Kamui. Eu não vejo isso. Nossa, eu fui juvenil, galera. Ele não teve esse Kamui. Ele sempre rusha com o Kamui. Ele é ligeiro, mano. Beleza. Consegui cancelar aqui. Boa. Ah, boa. Vou terminar com o ultimate do Sasuke. Boa. Ufa. Caraca, mano. Que jutsu lindo, mano. Cara, eu amo o Sasuke, velho. Ele é meu personagem favorito, mano. Não tem como, velho. Ele é muito maneiro, tá ligado? Olha isso. Todos os jutsus dele, o jeito que ele finaliza, tudo é maneiro, velho. Vamos. Tomar cuidado. Puxa ele pra cá. Ah, sorte que esse Kamui salvou ele, mano. Vamos, Naruto. Vai. Vamos. Ah, tomei esse Rasengan aqui de juvenil, galera. Foi bem juvenil esse Rasengan aqui. Ah, mano. Eu não posso esquecer que eu tô jogando contra o Minato, mano. O Minato é muito apelão, velho. Vamos. Ah, mano. Tem que tomar cuidado com essas ruchadas de Rasengan, velho. Beleza. Vamos. Vamos. Tá, então eu conheço o Kamui. Salva nós aí. Beleza. Vamos. Ah, mano. Esse Kamui, cara. Nossa, minha vida. Eu nem tinha visto minha vida. Caraca, eu não vi minha vida, velho. Nossa, essa daqui eu joguei no vacilo, galera. Eu joguei no vacilo essa. Vamos. Beleza. Vamos. Eu vou tentar... Vai ser bem difícil, mas eu vou tentar recuperar esse round, galera. É, seria muito difícil, mano. A diferença de vida tava muito. Esse round eu joguei vacilando, mano. Tá, vamos tomar cuidado com o Kamui. Vamos. Ah, mano. Tá, eu não posso ficar caindo nesses ninjutsu, velho. Vamos. Tá, eu não posso ficar caindo nesses ninjutsu. Vamos. Vamos. Ih, ele tá sem substituição, galera. Ah, mano. Isso que eu não posso... Isso que não pode acontecer, mano. Vou. Ah, mano. Ele vai ficar só nisso. Beleza. Beleza. Opa. Beleza. Ah, mano. Ele tá só no Shidori, velho. Calma. Beleza. Tem que tomar cuidado, galera. Tá. Boa. Sasuke salvou nós. Tá, tô com a vida baixa, galera. Ah, mano. Olha esse Shidori, velho. Vamos. Tá, tem que tomar cuidado com esse Shidori. Boa. Caraca, ganhei. Caraca, ganhei. Mano, eu fiquei até quieto porque eu tava concentrado. Caraca, mano. Não, essa foi difícil, galera. Palmas em mais palmas em mais palmas. Essa foi muito difícil, mano. Que que é isso, velho? No detalhe, mano. Ganhei no detalhe. Bom, agora o Kinshiki evoluiu e finalmente chegamos no Momoshiki. E com Momoshiki, cara, eu vou jogar de Boruto. Até porque pode falar que ele é metade do Tsutsuki. E Kawaki também, né? Até porque eles têm dois Tsutsuki dentro deles. Então, eu acho que essa equipe aqui é bem justa. E é revanche, galera. Caraca, é revanche, só que eu estou com outro time. Meu Deus do céu, ele vai vir com sangue nos olhos agora, tá? Tá bom, mas eu já tenho uma mini estratégia do que fazer. Fica pulando, solta o Boruto. Pega aí, Boruto. Beleza. Vamos. Cara, o Momoshiki, ele é bem apelãozinho, galera. E eu já joguei algumas partidas com ele, mano. Boa. Kawaki salvou nós. Vamos. Vamos, Boruto. Boa, Boruto. Salvou nós. Vamos. Boa, caraca. Achei um combo muito insano, galera. Mano, foi o que eu falei. O Momoshiki é muito apelão, cara. Esse é um personagem bom de se jogar, mano. Que personagem bom de se jogar. E olha isso, mano. É muito lindo. Esse Jutsu é realmente muito lindo, cara. Esse Ultimate. Espero que ele fique com a vida pelo menos vermelha. Boa. Ficou com a vida vermelha. Vamos lá. Carrega aqui um pouco. Vamos, Kawaki. Vai. Joga aqui. Vamos. Ele está sem subscrição ainda. Ah, mas esse Rasengan... Eu tenho que tomar cuidado com esse Rasengan, galera. Vem aqui, Kamui. Opa. Nossa. Aqui ele desenrolou nessa. Com o Kamui. Tá, ele começou a jogar bem sério, galera. Salva nós aí, mano. Vamos. Vem. Boa. Eu caí ali na rotação. Mas acho que... Esse Hold aqui... Não. Eu ia falar que estava ganho, mas não está não, galera. Salva nós, Kawaki. Boa. Ele salvou a minha vida, mano. Eu fui nessa de relaxar no final do Hold. Eu quase perdi, velho. Vamos, Boruto. Beleza. Ah, eu tenho que tomar cuidado com isso, galera. O Kamui não se defende, mano. Eu esqueço desse detalhe, velho. Vai. Vamos. Ah, mano. Puxei de bobo nesse... Nesse Rasengan. Não era para... Ah, mano. Caraca. Eu estou só apanhando nesse Hold, galera. Vamos. Opa. Boa, Kawaki. Me salvou. Vai, Boruto. Vai. Ah, mano. Eu tenho que tomar muito cuidado. Ah, mano. Eu vou tentar entrar no Wake, velho. Eu vou tentar entrar no Wake, velho. Ele não vai deixar eu entrar no Wake, velho, né? É, vai ser bem difícil ele deixar eu entrar no Wake, velho. Vamos. Vai. Vamos. Beleza. Tá. Galera, se eu ficar quieta, eu estou concentrado. Ah, tomei esse Rasengan de bobo, mano. O que eu queria entrar no Wake não está escrito, galera. Vou. Vai. Vamos. Ah, mano. Eu vou ruxar em Rasengan, você é muito bobo, velho. Tá, eu não posso relaxar, mano. O cara joga bem, velho. A relaxada dá nisso, galera. Boa. Tá, tem que tomar cuidado. É. Esse caminhão aqui é venenoso, galera. Ah, mano. Olha esse Rasengan, velho. É um Rasengan ridículo, galera. Vamos. Boa. Ah, mano. Até apertando o botão de substituir, não substitui, galera. Esse Rasengan é muito roubado, mano. Vamos. Vai. Vamos. Beleza. Vamos. Vai. Salva nós aí, Boruto. Boa, Boruto. Vamos, Kawaki. Salva nós aí. Salva nós aí, Boruto. Caraca, porque eu fui salvar desse round aqui, não está escrito, galera. E até agora a minha substituição voltou agora, só porque eu falei. Ah, mano. Perdi. Perdi, galera. Ah, eu perdi porque eu ruxei, idiota. Mano, eu vou pedir uma revanche contra ele, galera. Eu vou pedir uma revanche contra ele, mano. Cara, eu vacilei muito jogando essa partida, velho. Beleza, vamos jogar sério, então. Vamos tentar ganhar, porque esse time aqui vai ser muito embaçado, velho. Eu vou tentar soltar o Kawaki. Opa. Ele soltou o Neji certinho, galera. Voou. Tá. Eu tenho que tomar cuidado. Opa. O Minato é muito rápido, galera. E eu já estou sem nada de substituição, mano. Eu já estou sem nada de substituição, cara. É muito difícil jogar contra o Minato. Beleza. Ah, mano. Ele vai ficar flodando isso, velho. Ele vai ficar flodando o Ninjutsu do Minato, velho. Beleza. Vamos. Nossa, salva nós aí, Kawaki. Nossa, mas o Kawaki, ao invés de salvar, só apanha junto. Que isso, mano. Eu vou tomar esse infinito aqui de idiota? Ah, mano. Eu não sei que eu ainda escuro. Aceito jogar contra o Minato, velho. Eu vou contaminar até a coisa mais imbecil do mundo, mano. Ah, usei o Ninjutsu errado. Tá, sabia disso. Agora vamos. Beleza. Tá, ele vai ficar flodando o Ninjutsu, galera. Eu já até sei como ele joga. Vamos. Beleza. Vamos. Vai, puxa ele. Beleza. Tomou o Rasengan. Vamos. Ah, mano. Esse cara é só Ninjutsu, galera. Boa. Já que ele só usa Ninjutsu, também vou fazer a mesma coisa, galera. Beleza. Vamos. Vamos. Beleza. Ah, mano. Eu apertei muitas vezes esse botão e não substituiu, cara. Que forma boba eu caí no Jutsu, mano. Mas que é lindo, é lindo. Mas que forma boba eu caí, hein. Vai, vai, Boruto. Não, não era pra usar esse, Boruto. Vamos. Beleza. Peguei ele também. Ele pegou eu em um, eu peguei ele em outro. Igualei o Raul de Cipá. Nossa, eu não canso de ver esse Jutsu, galera. Esse Jutsu é realmente muito lindo, cara. Tá. Ele tá com a vida pouquíssima. Mas não é por isso que eu posso... Que eu posso vacilar, galera. Vamos. Beleza. Quebrei a defesa dele, mas o Minato salvou. Vai. Vamos. Tá, vai, Kawaki. Ufa, Kawaki salvou nós. Galera, ele joga muito bem, mano. Tem que tomar muito cuidado. Vai, Boruto. Tá, tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado com a forma que ele puxa, mano. Eu gastei duas substituições, velho. Boa. Ele vai gastar uma agora. Tá, não tem problema eu tomar esse golpe. Vamos, Boruto. Boa. Vou fazer ele gastar outra substituição. Beleza. Gastou outra aqui. Vamos, Kawaki. Beleza. Nossa, aí eu não vi, galera. Aqui ele foi gênio. Beleza. Fiz ele gastar toda essa substituição, galera. Vamos. Vai. Ah, mano. Eu tomei esse Shidori bobo, mano. Vamos, Boruto. Acerta esse Rasenga. Vamos. Ah, mano. Ele vai ficar flotando esse Shidori agora, velho. Boa, Kamui dele não acertou. Agora defende. Vamos. Beleza. Peguei certinho, ganhei. Nossa, peguei certinho, ganhei. Eu sabia que ele ia tocar e eu peguei certinho e ganhei, cara. Ufa. Caraca. Tá, foi uma partida boa. Foi muito boa, mano. Caraca, eu gostei muito de jogar contra esse cara, mano. Ele joga certinho, mano. Que adversário complicado, mano. Bom, e o nosso parceiro Momoshiki evoluiu e chegou no último Tsutsuki do jogo. Que, no caso, é o Jigen barra Ishik, né? É um absurdo não ter o Ishik aqui nesse jogo. Nem o Urashiki, né? Mas a gente releva. Não tem problema, não. Vou jogar contra o último rank do jogo. Eu tô até com medo do que vai ser essa batalha, galera. Meu Jesus amado, mano. Vamos lá. Eu só quero saber, mano. O que vai acontecer aqui nessa partida? Tá. Ah, aprendi. Esse daqui é o Jutsubom, então, do Jigen, né? Beleza. Vou aproveitar pra tentar ruxar junto. É, não deu muito certo, mas... Tá, essa partida tá bem lagada, galera. A partida tá muito lagada, mano. Mas não tem problema, não. Nossa, olha essa sarada. Beleza. Boa. Beleza. Vou tentar aqui acertar alguns combinhos. Tá, eu não ia cair nesse daqui, não. Beleza. Vamos. Beleza. Então, cuidado. Boa. Vai. Consegui quebrar a defesa. Virei o bolo. Ai. Agora... Vou virar o personagem que ela tá. Volto aqui pra esse. Vou tentar mandar pra cima. Ah, não consegui mandar pra cima. Tá, ele tá sem substituição. Então, vamos. Só tenho que carregar. Opa. Tá, eu ter caído nesse daí, galera, foi... Bem juvenil da minha parte, mano. Tá, mas ele é o último rank do jogo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele é o último rank do jogo. Ele sabe o que ele tá fazendo, ó. Ele esperou... Ele esperou a substituição voltar pra começar a agir, galera. Vamos. Uh, consegui ganhar esse round. Foi um round esquisito, mas eu consegui ganhar. Volta aqui pro Ishik. Sai de perto de mim, cara. Sai de perto de mim. Vamos. Ele achou que eu ia cair nesse daí. Ah, mas agora nesse eu caí. Vamos. Boa. Tá. Ai. Uh, quase eu caí na armadilha. Eu ia usar a substituição e ruxar, galera. Sorte que eu não fiz isso. Que aí eu... Nossa, ele já tá sem. Já tá sem. Já tá sem. Vai ter que tomar, né? O ultimate. Se tava sem, óbvio que eu queria usar o ultimate do Digain, cara. Ufa. Caraca, esse é muito louco, mano. Esse é muito louco, galera. Tá, espero ter arrancado muita vida. Arranquei até com bastante vida. Vamos. Ah, tomei esse estidor aqui bobo, mano. Vamos. Ah, tomei outro estidor e bobo, velho. Nossa, mano. Mas é sério que ele vai ficar fazendo isso? Sério? Eu achei que ele ia ficar fazendo aquilo pra sempre, mano. Nossa, mano. Mas é... É o Flodas e Flodas, né? Flodas e Flodas. Olha isso. Cara, é o último rank fazendo isso. Que vergonha. Que vergonha o cara do último rank fazendo uma coisa dessa... Olha isso. Olha esse cidadão, último rank fazendo isso, galera. O cara é o último rank e apelou, mano. Que vergonha desse cidadão, velho. Sai de perto de mim. Beleza. Vamos. Tomar cuidado com o estidor e dela. Tá, eu achei que ela ia usar o estidor. Mano, mas isso aqui é spam, hein? Aí é spam, hein? Além de ser lagado, é spam, velho. Vamos. Tá. Vamos. Tem que tomar... Ah, mano. Olha esse estidor, velho. Esse estidor é ridículo, galera. Vamos. Tá, acertou eu. Eu vou perder, galera. Se não voltar minha substituição, eu perco. Vamos. Beleza, voltou a substituição, galera. Ah, mano. Mas olha esse estidor e que o lag ajuda muito ainda. Vamos. Tá. Tá sem substituição, galera. Boa. Tava sem substituição, eu tive que fazer isso. Mas olha a minha vida. Pra recuperar esse round vai ser muito difícil, galera. Vai ser o difícil do difícil, mano. Boa. Ah. Caraca. Eu jurava que ia ter tomado esse. Mas eu tomei o próximo. É, perdi, galera. Ah, o cara é o último rank e precisou apelar pra isso, galera. O cara é o último rank e precisou apelar pra isso. Bom, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. O cara é o último rank, eu joguei com todos os personagens. Só não consegui ganhar a última, infelizmente. Mas acontece, galera. Acontece e comenta o próximo personagem pra eu estar fazendo um evoluindo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.